Ah, show Janaína é show, a música Júlias e Mateus é pra você mulher apaixonada Chama! Júlias e Mateus, meus dois bebê Mas ela foi e levou Bora, Diego! O meus dois amou Mas ela foi e levou O meus dois amou Olha que o tempo vai passar Um dia ela vai lembrar Olha que o tempo vai passar Um dia ela vai lembrar Olha que um dia você vai crescer Papai vai te falar Mateus, papai te ama Ô Júlia, você também Mateus, papai te ama Ô Júlia, você também Olha que um dia você vai crescer Papai vai te falar Mateus, papai te ama Mateus, papai te ama Meus dois bebê Meus dois bebê Ô Júlia, você também Tchau, papai te ama E aí 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 A CIDADE NO BRASIL